Eu vou levar minha bucica pra passear Hahahaha É verdade É cachorro? É cachorro Lá em Florianópolis, bucica é cachorro Minha buciquinha Uai, vamos começar esse vídeo com meu pão de queijinho depois Pão de queijo com leite quente Que dói o dentro da frente da gente Vamos começar tudo de novo E ai meu querido, tudo certinho? Não, é que ai amigos virtuais tudo na paz Ai desculpa, eu to acostumado com o meu Esse é o Lucas Do canal Lucas Cunha e ele é o Thiago Lopes Eu não sou de São Paulo E eu também não sou de São Paulo Mas resolvemos fazer então um desafio das gírias Eu vim do sul, eu sou de Santa Catarina Sou de Minas Gerais Que vocês sabem, só que ele vai responder Por 3 estados, Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul Música de desafio E já segue a gente Lá no Instagram, o mais importante é Cunha Lucas com dois S no final Thiago Lopes igual ta aqui E se você não ta inscrito no canal Já se inscreva ai e bora Uai Uai Já começou Não acredito que você fez isso uai O Bá do Rio Grande do Sul é bem isso Bá guri, não acredito que você fizesse isso Bá Sou é senhor, mas não é formal Ô sou, você vai lá? Lá no Sul o pessoal chama de guri, guria Ou rapariga Rapaz, rapaz e rapariga Rapariga é pesado? Rapariga mas é uma guria, não é nem um xingamento no Sul Vou dizer uma do Sul pra você hein Camassada de pau Aplica numa frase A mãe deu uma camassada de pau no filho A mãe bateu no filho Bater, é bater, dá uma surra Deu uma coça Uma coça Em Minas seria coça Dizaoje Ah o meu amigo teve aqui Dizaoje Urcedo? Dizaoje, agora há pouco Dizaoje pode ser É outro português Pão de onça Pão de onça Pão de onça? Pão de onça É pão de onça? Não Ou a gente se encontra no pão de onça Pra pegar o onça Pra chegar lá Pão de onça é ponto de ônibus Pelo que eu entendi Exato E no Sul tem vários jeitos de chamar ônibus Lá no Sul podem chamar de zarco Ou também podem chamar de busão Também uma muito boa é Estepô Estepô? Estepô Aplica Venha cá seu Estepô Venha cá Moleque? Estepô Pode ser moleque Mas é uma pessoa que não presta É um vagabundo Estepô Fazer bubiça Pode ser Eu acho que pode ser coisa maliciosa Então eu vou fazer umas bubiça Ou pode ser só uma bobagem Acertou É coisa maliciosa em mim É coisa maliciosa só? Mofas com a pomba na balaia Repete Mofas com a pomba na balaia Mofas com a pomba na balaia Você queria ganhar aumento no trabalho? Mofas com a pomba na balaia Não consigo entender Não vai ganhar de jeito nenhum Você vai ter que esperar sentado Vai ter que esperar muito Ah tá Mofa com a pomba na balaia Eu não sei porque pomba na balaia Mas o pessoal fala isso Deu Malicioso também? Não Deu Não Deu é uma coisa que acabou Chega Parou Você é convidado Deu na festa Caramba Vamos comigo Você é convidado Deu Esse é bom Mas no sul Putz No sul o pessoal fala de mim mesmo Acho que Aqui em Minas o pessoal junta as palavras A gente vai parando falar um pouquinho Falar um bocadinho Pega junto as palavrinhas assim O gaúcho no sul ele fala bem grande as palavras Baguri Mas ele não corta as palavras Ele fala bem articulado Lá em Santa Catarina o pessoal já tem uma coisa de português de Portugal Que corta um pouquinho as vogais Mas eles também não juntam as palavras não Só falam mais rapidinho E no Paraná é leite quente que dói o dente da genta da frente É o e bem forte É muito diferente os três sotaques É tudo muito diferente E tem gente que acha que é tudo a mesma coisa Sim Fala que o sul é a mesma coisa Por isso é difícil eu traduzir de Minas pro sul no geral Porque cada região é muito diferente Oiotó É quando você quer dar alguma coisa pra alguém, é isso? É, olha aí Olha Olha aí Pega Oiotó Essas coisas de oio, 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 oio Também tem lá no sul Se quer esquece, não quer diz É pra você se decidir A pessoa tá muito em dúvida, tá enrolando Desocupa ou sai da moita É Seria assim, Minas Tipo isso Desocupa ou sai da moita É, olha Agora é o seguinte Eu vou formar uma frase com várias palavras E você vai tentar traduzir tudo pra ver se você aprendeu Beleza Vamos lá Ô seu Istepô Tu é um tanso Diz a hoje A tua bucica fugiu, não tem? Ô, ô, seu Zé Ruela Cê é um bocó mesmo Mais cedinho Cê passeou com o cachorro E fugiu Acertei? É É É Muito bom E aí, o que vocês acharam dessa história De gíria rival de um estado com o outro? Curtiram? Comenta aqui embaixo Que gíria de que estado vocês gostariam que a gente falar? No meu canal eu já fiz um vídeo sobre gírias mineiras Já fiz um vídeo sobre gírias do sul também E a gente acabou de fazer um vídeo Juntos Que ele postou nesse mesmo instante Então já tá no ar Clica aqui ó, tá aparecendo o canal dele Clica e vai lá ver esse vídeo E o mais importante é seguir a gente no Instagram Tá aqui o Thiago Lopes Cunha Lucas Com dois S Tamo junto A gente se encontra no próximo vídeo Um beijo meus queridos Tchau